Fala aí galera, beleza? Bob na área com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou trazer as 5 novidades que podem aparecer no seu WhatsApp nos próximas semanas, nos próximos meses ou até quem sabe no ano que vem. Mas são novidades confirmadas pela própria empresa que eu tenho certeza que vocês irão curtir. Então se liga aí que é logo após a vinheta. Então, roda a vinheta! Bom galera, se você curtiu esta ideia, deixe o seu like aí no vídeo pra fortalecer o canal. Se você é novo, já se inscreveu aí, não perca tempo e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal, beleza? A primeira novidade anunciada pelo Marcos Zuckerberg na F8, que é o evento anual do Facebook, é que agora o WhatsApp vai poder fazer videochamados entre várias pessoas na mesma conversa. Isto é bem bacana, porém já não é tão novidade, já que existe no Skype, né? Então não chega assim de ser uma novidade muito top assim. Pra quem usa o mensageiro e é noob aí de outros aplicativos, com certeza irá gostar. Ah, vale lembrar que essa conversa só pode ter aí até 4 pessoas aí ao mesmo tempo. Dá pra fazer ali aquela reunião de negócios e também discutir ali um bate-papo de família. Bem bacana essa novidade aí. Bom, a outra função é que agora o WhatsApp vai aderir aí os stickers, né? Do Facebook Messenger e agora vai ter suas próprias figurinhas, exatamente. Sabe aquela figurinha do Bob Esponja, que tem várias emoções? Ou de outros personagens, exatamente. Vai chegar também no WhatsApp e você vai poder utilizar aí no mensageiro mais famoso do mundo. E também não é lá uma grande novidade, mas pra quem só usa o WhatsApp, vai ser aí uma nova forma aí de se expressar emocionalmente. É bem bacana também, que também pode chegar no seu WhatsApp aí nas próximas semanas. Além dessas duas novidades, o WhatsApp também lançou uma nova forma de gravar os seus áudios. Exatamente, agora você não fica refém do botãozinho, tem que ficar apertando lá pra poder gravar um áudio. Vai ter um tipo de mecanismo onde você ativa e a partir deste momento o áudio será gravado sem que você encoste no celular. Então, é excelente para pessoas que gostam de música, né? Então, fiquem com as mãos livres pra poder fazer o que quiser, né? E poder gravar aí áudio diretamente pra pessoa sem encostar no celular. E isso é uma novidade bem bacana, pelo menos pra mim, que gosta de música. E eu não sei qual utilidade essa função terá pra vocês. Outra novidade que está chegando também é que você poderá rodar os seus vídeos do YouTube diretamente dentro do WhatsApp. Exatamente, como já tem no iOS, você não vai precisar sair do WhatsApp pra poder rodar um vídeo lá no YouTube. Ele já vai rodar diretamente dentro do WhatsApp. E isso é bacana até mesmo pra quem tem canais no YouTube, né? Até porque às vezes você compartilha um vídeo com a pessoa no WhatsApp e ela fica com medo daquele vídeo ser um vírus ou ser alguma coisa a mais. E não sai ali do mensageiro, né? Fica preso ali no mensageiro e aquele link ali que você enviou acaba sendo esquecido aí no decorrer das conversas. Essa novidade eu também curti e eu espero que vocês curtam também. E a última novidade, como já existe aí no Facebook e em outras redes sociais, você vai poder baixar todos os dados que o WhatsApp tem de você. Exatamente, você vai poder fazer o download e ver o que o WhatsApp sabe sobre você. Isso é bem bacana pra algumas pessoas, mas eu não vejo utilidade para outras. E é isso galera, curtiu aí as 5 funções que podem chegar no seu WhatsApp nos próximos dias? Então, se curtiu, deixa o like aqui. Lembrando que essas informações foram anunciadas pelo CEO Mark Zuckerberg no evento anual do Facebook, o F8, beleza? Então, é isso, por hoje eu fico por aqui, um grande abraço pro Bob Elfio, falou e não esqueça de deixar o like e compartilhar. Eu fui e até a próxima. Tchau, tchau!